Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância do autocuidado e como você pode ter mais cuidado consigo mesmo. Muitas pessoas me perguntam como eu consigo sempre cuidar de mim, então decidi compartilhar algumas dicas que utilizo na minha vida e que com certeza podem ajudar vocês também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Vamos lá! Criando uma rotina de autocuidado Uma das coisas mais importantes para ter um cuidado constante consigo mesma é criar uma rotina. Algumas pessoas não gostam de rotina, mas ela pode ser muito útil para garantir que você cuide de si mesma. Quando você estabelece uma rotina, consegue se organizar e garantir que terá tempo para se cuidar. É como quando você os dentes todos os dias, isso se torna um hábito. Então, incluindo o autocuidado na sua rotina diária. Priorizando o autocuidado Outro aspecto importante é tornar o autocuidado uma prioridade na sua vida. Muitas vezes, colocamos outras coisas em primeiro lugar e deixamos de nos cuidar. Mas se você realmente quer ter uma rotina de cuidado automotivo, precisa colocá-lo como uma prioridade. Assim como você cuida da sua família, da sua casa e do seu trabalho, também precisa cuidar de si mesmo. Isso não é egoísmo, é uma necessidade de viver bem consigo mesmo e transmitir uma imagem positiva para o mundo. Deixando as desculpas de lado É hora de parar de dar desculpas e pensar nas outras pessoas. Muitas vezes, pensamos que só é possível se tivermos dinheiro ou se alguém fizer algo por nós. Mas isso não é verdade. Cada um vive a sua própria vida e precisa focar em si mesmo. Não podemos depender das emoções ou comparar nossa vida com a dos outros. Se você quer se cuidar, faça isso sem desculpas. Seja responsável por si mesma e encontre tempo na sua agenda para isso. Se olhando com amor Uma das coisas mais importantes para ter um cuidado constante consigo mesma é se olhar com amor. Quando você se olha com amor, entende a importância de cuidar de si mesma. Olhe-se no espelho e perceba que você é único. Aceite-se como você é, mas se precisar mudar algo, faça isso com amor. Cuide da sua imagem, faça uma maquiagem que valorize sua beleza, use roupas que te deixem confiante e arrume seu cabelo de uma forma que te faça sentir bem. Quando nos sentimos bem, somos melhores para nós mesmos e para os outros. Se cuidar não é egoísmo Por último, mas não menos importante, é preciso entender que cuidar não é egoísmo. Priorizar a si mesma não significa deixar de cuidar dos outros. Na verdade, quando você se cuida, também cuida das pessoas ao seu redor. Você se torna um exemplo e inspiração para os outros. Portanto, se cuidar é um ato de amor tanto para si mesma quanto para os outros. Não tenha medo de se priorizar e cuidar de você com carinho. Conclusão Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Cuidar de si mesmo é fundamental para viver uma vida plena e feliz. Lembre-se de criar uma rotina de autocuidado, priorizar esse cuidado, deixar as desculpas de lado, se olhar com amor e entender que se cuidar não é egoísmo. Com essas atitudes, você não estará no caminho para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto